Oi gente, tudo bom com vocês? Estamos de volta para mais um vídeo e hoje eu vim trazer um top 4 de máscaras nacionais que dão resultados parecidos com máscaras importadas. E assim gente, antes de começar o vídeo eu gostaria de esclarecer uma coisinha, deixar bem claro aqui para vocês. Em nenhum momento desse vídeo eu tenho a pretensão de desvalorizar os produtos nacionais, valorizando e vangloriando produtos importados. Porque quando tu diz, né, máscara nacional que dá resultado de máscara importada, quem nunca utilizou essa frase, né, quem nunca falou isso ao se referir a um produto nacional? Dá muito aquela ideia de que a máscara nacional só é boa porque tem um resultado parecido com o produto importado que você utiliza aí no seu cabelo. Eu não acredito nessa ideia, eu não defendo e não propago esse tipo de pensamento, muito pelo contrário, eu acredito que nós temos aqui no Brasil vários produtos maravilhosos e competentes o suficiente para tratar aí qualquer tipo de cabelo nos seus mais variados, né, nos seus mais variados graus de dano. Essa palavra existe, não sei, mas eu realmente não acredito nisso. O que acontece é que os produtos importados eles deixam a textura, a aparência do nosso cabelo é um pouquinho diferente do que a maioria dos produtos nacionais que a gente utiliza no fio. Então essa comparação que eu vou fazer aqui com vocês não é com relação ao tratamento no cabelo, tá? Nós temos produtos nacionais que tratam muito mais o cabelo do que produtos importados e vice-versa, tudo depende muito da necessidade de cada cabelo. Essa comparação que eu venho trazer aqui hoje pra vocês é com relação à aparência, à textura que o produto deixa ao nosso cabelo. Que se, por exemplo, eu fosse usar qualquer um desses produtos aqui no meu cabelo sem saber qual era o produto e a pessoa me dissesse é um produto importado, eu iria acreditar piamente porque a aparência, o aspecto que ele deixa aos fios é muito parecido com o aspecto que produtos importados deixam o meu tipo de cabelo. Mais uma coisa, gente, que eu gostaria de falar, né, o vídeo vai ficar cheio de observações, mas enfim, nesse vídeo eu não vou trazer máscaras que dão resultados que se assemelham a outras máscaras importadas, né? Eu trouxe vídeo desse tipo aqui pra vocês, vou deixar linkado aqui no box de informações e as três máscaras que eu trouxe naquele vídeo, eu não vou trazer nesse vídeo de hoje pra não deixar o vídeo assim repetitivo, né, não ficar um assunto repetitivo porque eu já falei sobre isso. E a primeira máscara que eu vim trazer pra vocês, gente, é uma máscara super baratinha, eu acho que eu paguei 12 reais, eu nem lembro muito porque faz tempo que eu tenho essa máscara, eu já trouxe resenha aqui pra vocês, e é essa aqui da Capsulinha Hair Pantol, gente, é uma máscara de hidratação, tem a Pro Vitamina B5 aqui na composição dela e também a manteiga de karité. É uma máscara liberada somente para low pull, tem silicones insolúveis aqui na composição também, e é uma máscara que o resultado, né, a textura que ela deixa o cabelo, a aparência que ela deixa aos fios se confunde muito com o resultado de máscaras importadas no meu tipo de cabelo. Ela doa maciez, sedosidade, brilha e um tratamento instantâneo aos fios. Eu acho que essa é a característica maior dos produtos importados, é tratar o cabelo profundamente em pouquíssimo tempo já na primeira aplicação. E essa aqui consegue fazer isso perfeitamente, gente, ela deixa na primeira aplicação que eu passei lá nos meus fios, ela deixa o cabelo super macio, super sedoso, super selado, com aquele toque esvoaçante, sabe? Com aquele toque, realmente, com aquela aparência de produtos importados. É uma máscara que se alguém passasse no meu cabelo e não me falasse, né, que era uma máscara nacional, com certeza acreditaria piamente que era uma máscara importada. E a próxima máscara que eu venho trazer pra vocês, gente, que é uma máscara que o resultado se confunde muito nos meus cabelos com resultados de máscaras importadas, é essa máscara aqui da SAGE, a máscara 3S, que é uma máscarazinha de ação rápida, né, que leva somente 30 segundos, é só o tempo de aplicação aí nos fios pra agir no teu cabelo, pra tratar o teu cabelo. Ela é uma máscara liberada somente para low pull, tá? Ela tem silicone insolúveis aqui na composição, ela é uma máscarazinha branca que, como vocês podem ver, eu adoro o cheiro dessa máscara, gente. Ela tem um cheiro de maçã verde, uma maçã verde com alguma coisa no meio, alguma coisa meio picante, muito boa, muito agradável. Ela se espalha muito bem, ela tem uma textura bem boa, sabe? Ela é bem densa aqui, como vocês podem ver, dá pra sacudir que não vai cair. Só que ela é emoliente, ela desliza, ela espalha com muita facilidade no cabelo e ela realmente consegue tratar o fio aí no tempo proposto. Se tu quiser deixar mais um pouquinho no teu cabelo, não tem problema. Pelo menos no meu cabelo, que é um fio grosso, se eu deixo mais um pouquinho, ela consegue deixar o cabelo incrível da mesma forma. É um produto que se passasse no meu cabelo e não me falasse tão bem que era um produto nacional, eu com certeza diria que é um produto importado pela aparência e pelo aspecto que ela deixa os fios. A próxima máscara que eu vou trazer pra vocês, gente, é uma máscara nacional incrível, que deixa o cabelo realmente incrível. Quando eu a utilizei pela primeira vez, me deu orgulho da empresa ser brasileira. Falei assim, essa empresa do Brasil, essa empresa daqui, do lugar que eu moro, produz uma coisa tão magnífica, tão maravilhosa, que deixa os cabelos tão tratados e tão embelezados dessa forma. Eu tô falando dessa máscara aqui, ó, Natura Ecos de Patauá, gente, essa máscara é incrível. Eu tô encantada por ela, acho que quem acompanha aqui o canal nos últimos meses deve saber que é uma das minhas máscaras preferidas do momento, quiçá da vida. Ela é realmente muito boa, é uma máscara aí voltada pro fortalecimento e pro crescimento dos fios, mas um crescimento saudável aí dos cabelos. Ela é uma mascarazinha também liberada somente para low pool, tá? Ela vem 200 gramas aqui de produto, mas ela tem um ótimo rendimento também. Todas essas máscaras que eu trouxe pra vocês têm um bom rendimento porque elas se espalham com muita facilidade, elas deslizam com muita facilidade no cabelo. Além de dar um ótimo tratamento, ela também deixa o cabelo com aspecto de cabelo que foi tratado com produto importado, sabe? Fica um cabelo super soltinho, super brilhante, super zoaçante. E também é uma máscara que, se não me dissesse que era nacional, eu com certeza diria que era um produto importado pela aparência que ela deixa aí os meus fios. A próxima e última máscara, né, que eu venho trazer pra vocês, que deixa o meu cabelo com aspecto de cabelo, que foi tratado com produto importado, gente, é uma máscara relativamente nova, né? Tô utilizando há pouquinho tempo, é uma máscara hidro-reconstrutora pela composição dela, mas o resultado do meu cabelo, né, pelo mesclador, meus fios, é puramente hidratante. Eu tô falando dessa máscara aqui da Bio Extrato, gente, Força com Pimenta, essa máscara é muito boa mesmo, ela deixa o meu cabelo incrível, além de fornecer um ótimo tratamento, ela deixa o cabelo com aspecto, sabe, deslumbrante de verdade, o meu fio casou feito uma luva. É uma máscara, então, de ação rápida, dois minutinhos, pra que melhor, né? Pra parecer com produto importado, tem que ter ação rápida, porque a maioria dos produtos importados que eu já usei no meu cabelo, pelo menos, né, tem essa proposta de tratar o fio com um tempo de ação, assim, bem pequenininho. E essa aqui também se enquadra nessa proposta. É uma máscara branquinha, tá? Tem um cheiro suave, gente, não é um cheiro ruim, mas também não é um cheiro, assim, nossa, que cheiro maravilhoso, pode sugerir o daqui toda. E ela é bem emoliente, ela desliza com muita facilidade no cabelo. Eu diria que ela tem uma textura, assim, que se confunde com textura de condicionador. É uma máscara desmaiadora de fios, né, minha amiga? Deixa o cabelo realmente super desmaiado, já na hora que tu vai aplicando o produto. E deixa o cabelo incrível, ela deixa o cabelo bem soltinho, com brilho, com glow maravilhoso. É um produto que eu super recomendo. E que se não me dissesse, gente, se não fosse essa embalagem, se fosse esse produto aqui em outra embalagem, eu com certeza diria que era um produto importado pela aparência e pelo aspecto que ela deixa o meu cabelo. Mas é isso aí, né, gente? Essas são as minhas quatro máscaras que dão resultados parecidos com máscaras importadas, né? Que se me dissesse, assim, é importado, eu acreditaria sem problema nenhum, porque elas deixam o cabelo realmente com um glow, com uma aparência, né, com um aspecto muito parecido, com a aparência que o meu cabelo fica quando eu utilizo produtos importados. Isso não quer dizer que essas são as melhores máscaras nacionais que eu tenho. Eu gostaria de reforçar isso pra vocês. Tem muitas outras máscaras nacionais que não dão resultados parecidos com máscaras importadas, mas que são maravilhosas. Tratam até muito mais do que outras máscaras importadas que tem aí pelo mercado. Como eu disse pra vocês, tudo depende muito da necessidade do seu cabelo, do que o seu cabelo tá precisando. Às vezes, um produto que é bom pra um cabelo que tá cheio de descoloração não é bom pra um cabelo que tá cheio de progressiva, por exemplo, né? Tudo depende muito da necessidade de cada fio. Eu continuo reforçando que nós temos produtos maravilhosos que valem super a pena testar e investir aqui no nosso Brasil. E é isso aí, né? Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas e vocês, né? Quais máscaras nacionais aí dão resultados parecidos de máscaras importadas no cabelo de vocês? Comenta aqui embaixo, né? Quem sabe eu não precise testar também esses produtos aí nos meus fios. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, né? Se vocês gostaram, não esqueçam de sair, sem deixar aquele zóio maroto que te ajuda muito a divulgar o vídeo. Um super beijo e até a próxima!